Tem que ficar sério, tem que ficar sério, não, é sério, você está na Matrix, cara, eu me amarro no nome dessa unidade, aí, essa unidade, pô, é a melhor, você está na Matrix, cara, assim, é lógico que o aluno pode não ter visto você que é jovem, você que é jovem, né, eu sou jovem também, mas você que é mais jovem que eu, provavelmente não viu a Matrix, não viu o filme de Matrix, não viu o estouro que foi Matrix, você pegou, né, Isadora, pegou não, Isadora, Isadora está tão novinha, Isadora, caraca, dá raiva, vai fazer aniversário, quando? Quinta, maneiro, Isadora, vem aqui te dar um bolo, não, pô, uai, está vendo, está vendo como são as coisas, pô, o Vasco vai ganhar esse fim de semana para poder você ficar feliz, esse fim de semana não, Meio de semana, ah, meio de semana o Vasco não joga, pô, fim de semana então, Isadora, vai ganhar para te deixar feliz, vai sair da zona de rebaixamento, caraca, pô, brincadeira não quer azar, né, o Cuiabá ganhar, que isso, maluco, parece coisa, então vamos lá, então você está na Matrix, cara, você está na Matrix, E agora a gente vai falar sobre o código de acesso, caraca, os temas da unidade são muito maneiros, ao final desse tema, o que que eu quero que você faça? Isso é maneiro, hein, produzir um roteiro de um curta-metragem distópico, eu me amarro em distopia, a parada é destruir, distópico sobre a sociedade contemporânea, Cara, distopia aí, distopia, cara, aí se eu fizesse uma distopia, Isadora, Isadora, o Flamengo ia deixar de existir, não, estou brincando, Não, eu tenho que parar de implicar com o Flamengo, né, eu implico muito com o Flamengo, mas que eu não consigo, o Flamengo pede para ser zoado, Olha só, código de acesso aí, ó, vamos falar sobre o mito da caverna, eu tinha um professor de filosofia, a gente chamava ele de o mito, Sempre, 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 não estou brincando, ele chegava na sala de aula e falava, o mito da caverna, e ele tinha um vozeirão, Caraca, maluco, era muito maneiro, vamos falar sobre o mito da caverna, então, olha só, o que acontece no mito da caverna? É o seguinte, é, Sócrates pede que Glauco imagine uma situação hipotética, eles estão conversando, ele fala, Em que várias pessoas são mantidas acorrentadas no fundo de uma caverna escura e subterrânea, Então, pensa o seguinte, várias pessoas presas no fundo de uma caverna, À frente dos prisioneiros havia somente uma parede, onde eram projetadas sombras de figuras, Representando seres, animais e outros elementos, então, eles não tinham a vida, eles não viam esses animais, Eles não viam esses seres, eles viam a sombra desses seres, começa assim, Essas projeções eram feitas por outras pessoas, que podem ser denominadas amos da caverna, Com o auxílio da luz de uma fogueira, que encontra-se atrás da população acorrentada, Então, Isadora, pensa comigo, tem um bando de gente preso, acorrentado, Olhando pra uma caverna assim, só as imagens, e tem um bando de cara fazendo tipo aqueles negócios assim, Sabe fazer cachorrinha? Não sei fazer não, só sombra assim, pá, 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 eita, tá saindo, Sombra, isso, cachorrinha, como é? Assim? É? Pô, deve ser, assim, ah, é assim, ó, não, peraí, peraí, não, ah, pronto, ah, isso aqui é outra coisa, Ah, é o focinho, é verdade, ó, e é, ó, pô, mas tem que ter uma abstração danada, cara, Enfim, fazendo sombra pras pessoas, as pessoas não viam o cachorro, elas viam a sombra do cachorro, Elas estavam presas na caverna, então imagina o seguinte, imagina essa sociedade, Todo mundo olhando pra uma sombra, olhando, aí tu pensa assim, caraca, que doideira, tem nada a ver, Tem nada a ver, isso não existe, isso não existe, padre que vedo, eu não ia ver lembrar do padre que vedo, não, Isso não existe aqui, então olha só, mas, 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 existe, olha só, Nossa, falei de um jeito agora, mas não é, essas projeções eram feitas por outras pessoas, tá, Os amos da caverna elaboraram esse esquema, acorrentando as pessoas desde nascimento, Levando-as a acreditar que são livres, assim, ah, não, que são livres, Assim eles acostumaram a trocarem ideias entre si, e inclusive escolher um líder, Então havia um líder dentro dessa caverna, dessa sociedade de sombras, Cara, as pessoas, elas passaram a vida inteira acorrentadas, a vida inteira olhando pras sombras, Qual é a grande questão? Tem um experimento com gato, que eu acho interessantíssimo, que eles colocam um gato dentro de uma caixa, E aí o gato só enxerga a linha horizontal, E aí ele fica um tempo, muito tempo nessa caixa, só vendo a linha horizontal, Quando o gato sai, ele é incapaz de enxergar a linha na vertical, Cara, isso é sensacional, assim, não fazer isso com o gato, óbvio, essa maldade com o gato, Mas a ideia é sensacional, porque as pessoas, elas ficaram tanto tempo acorrentadas, Que elas são incapazes de se imaginar livres, Olha a sacada, essa é a ideia, A ideia do mito da caverna, é que você tem uma sociedade que vive de sombras, Vive, não da vida em si, vive de aparências, Tanto de aparências, que quando elas saem dessa ideia, Quando elas conseguem minimamente tirar o nariz dessa ideia, Elas não conseguem perceber que elas estão saindo, Elas não conseguem perceber que há uma sociedade fora, Dessa sociedade de sombras, de alimentação, Então, aí, Continuando, Como a única realidade que conhece era aquela, Que as sombras exibiam no mundo real, Tudo aquilo que tinha para ser explorado eram projeções, Então, elas se concentravam com aquele espetáculo, Se contentavam com aquele espetáculo, E não tinham outras aspirações, Elas não queriam outra coisa, né? Entretanto, contrariando as expectativas, Um dos prisioneros começa a refletir sobre sua condição, Que existe algo de muito errado, Assim, um dia ele consegue se libertar e caminhar pela caverna, Percebendo a fogueira, os ambos e as sulietas, Então, às vezes, um descobre a verdade, Um, Olha e fala, Peraí, Tem alguma coisa, Tem caroço nesse angu, DPA, Minha filha vê DPA, O detetive do prédio azul, Eles falam essas gírias que ninguém usa, Aí fica na minha cabeça, Tem caroço nesse angu, Ao olhar a luz das fogueiras, Seus olhos ficam ofuscados, Pois ele nunca tinha visto a luminosidade, Ele caminha mais, E com dificuldade chega a saída da caverna, Deparando-se com a luz mais intensa, A luz do sol, Então, Quando esse indivíduo, Ele descobre a realidade, Ele olha o mundo lá fora, É um, Sabe aquela ideia do, O cara que descobre o fogo, Já viu esse filme? Já viu? Maneiro pra caraca, Nunca viu? O cara tem uma fogueira, Ele acende a fogueira assim, Aí quando acende o fogo, Aí toca uma musiquinha atrás, Pois adora, Eu sou muito velho, Aí tem essa referência aí, Que vocês também não vão entender, Mas enfim, Infelizmente é, Imagina a cena, Imagina o cara olhou assim, Pá, A claridade, Imagina isso, Então o homem liberto, A princípio sente um enorme desconforto, Não consegue enxergar nada, Pois a vida inteira esteve preso, E seus olhos não estavam acostumados, A luminosidade, Entretanto, Aos poucos ele desenvolve um olhar capaz de lidar, Com o mundo exterior, Então ele descobre, Uma realidade diferente, A partir de então, Ele passa a ver a realidade, E a viver outras experiências, Que não eram possíveis, Dentro da caverna escura, Beleza? Após um tempo explorando o Nodo Novo, Ele sente a necessidade, De contar aos seus pares, O que havia descoberto, Aí vem a grande questão, Ele sai, Descobre uma realidade diferente, Volta para a caverna, E fala para as pessoas, Cara, Existe uma realidade diferente, Quantos vocês acham, Que seguiriam? E essa é a questão, Então no diálogo proposto por Platão, Sócrates diz para Glauco, Supor o que aconteceria, Se tal homem retornasse à caverna, Afim de abrir os olhos, Dos seus irmãos, Eles chegam à conclusão, De que o homem seria rechaçado, Por muitos dos prisioneiros, Que não acreditavam nele, E o tomariam como louco, Em outras palavras, Aí vem a grande questão, Eles tomariam a pílula vermelha? Por que a pílula vermelha? Morfeu, Porque a ideia do Matrix, É exatamente essa gente, A gente fala do mito da caverna, Como algo ultrapassado, Mas o Matrix, Matrix ele vai de Alice do País das Maravilhas, Ao mito da caverna, Porque ele começa com Alice do País das Maravilhas, Siga o coelho, E aí ele segue o coelho branco, Que está tatuado na Trinity, Até a toca do coelho, Isso é Alice do País das Maravilhas, A Alice, O início do Lewis Carroll, Ela está olhando, Ela observa um coelho que fala, Estou atrasado, Estou atrasado, Estou atrasado, Ela não estranha, E ela pergunta, Atrasado para quê? Para o encontro com o chapeleiro, Aí ela entra na toca do coelho, E ali, A Alice está no País das Maravilhas, Então olha só, Que a realidade é comprada, E aí eu não vou discutir Alice do País das Maravilhas, Com vocês agora aqui não, Mas, Matrix, Começa com Alice do País das Maravilhas, E aí chega com o Morfeu, Perguntando, Você, Morfeu, Neo, Pode tomar a pílula azul, E acordar na sua casa, Tranquilamente, Sem qualquer, Transtorno, Ou você pode tomar a pílula vermelha, Mas tomando a pílula vermelha, A sua realidade, Nunca mais será a mesma, E aí Isadora, Qual que tu tomaria? Qual que eu tomaria? A vermelha, Por quê? Porque eu não suporto a ideia, De não conhecer a realidade, Eu tomaria a vermelha, Por mais, Transtornado que seja, Mas eu tomaria a vermelha, Pô, Você vai tomar a azul, E continuar sendo enganado? Você, 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 Você acha melhor, Ser humano, Ter humano, Ou ser um super natural? Pô, Ser humano, Ah, Ser humano, A ideia de ver todo mundo morrendo, É muito ruim, né? É, não é? Porque o cara vai, Não é? O super homem deve, Pô, A luz dele envelhece e morre, Né? O super homem não, Caraca, Que doideira, Né? Coitado, Enfim, Reflexões, 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 Quais são as sombras da caverna, Da sua vida, Aí é a primeira, Né? Ou seja, Quais são as ilusões que a gente encontra, Na nossa realidade, Quais são as ilusões com as quais a gente vive, Né? Qual é o código de acesso para modificar a realidade que vivemos? Para você, O conhecimento é a prova de balas? Eu adorei essa pergunta, Porque a gente tem, Vê de vingança, Cara, Vê de vingança é muito maneiro, Já viu o Vê de vingança, Adora? Ai, 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 Adora, 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 Vou botar a Vê de vingança para você, Então, O que que acontece? Na verdade, A gente tem uma realidade pronta, Muitas vezes, É colocado para a gente uma realidade pronta, Fala, Guerra é paz, Liberdade é escravidão, Ignorância é força, É uma realidade colocada para a gente, Na verdade, Essas três frases aí, São de 1984 do George Orwell, Em que ele quer o duple pensamento, O que que é a ideia do duple pensamento? É uma ideia de desconstrução da realidade, A partir da aproximação dos extremos, Então, Quando ele fala que guerra é paz, Você perde tanto o conceito de guerra, Quanto o conceito de paz, Quando você fala que liberdade é escravidão, Para você, Você ser escravo, É você estar sendo livre, Para você falar que ignorância é força, Você associa a força a ignorar, A não saber, A desconhecer, Porque ignorância é isso, Ignorar algo é não conhecer algo, Então, Olha como você coloca ali, Dentro da cabeça das pessoas, Essa ideia de não, Perdão, Essa ideia de irreflexão, Impossibilidade de refletir sobre a realidade que ela vivencia, E aí, Quando você não tem a possibilidade de refletir sobre a realidade, Quando a humanidade não reflete sobre a realidade que ela vivencia, A gente acaba assegurando o poder, De alguns, Algumas figuras, E aí, A gente vê de vingança, Esse é ver de vingança, Dora, Por baixo dessa máscara, Não há só carne, Por baixo dessa máscara, Há uma ideia, Senhor Clyde, E as ideias são a prova de bala, Cara, Essa frase me pega muito, Porque é muito maneiro, Porque o Adam Suttler, Que é o cara que, É uma figura de Big Brother, O Adam Suttler, Ele constrói toda uma realidade distópica dentro da Inglaterra, Em que ele se coloca no poder, E esse cara do V de vingança, É o cara que vai desconstruir essa realidade, Só que ao contrário de 1974, Em que o Winston, Na verdade, Ele cede ao sistema, O V de vingança, Ele propõe uma revolução, E é bem interessante, O V, Na verdade, É o nome dele, A construção de uma realidade distópica, Tem por objetivo, Asegurar o poder, Do governante, Essa é a ideia, Então quando você constrói uma sociedade, Em que ninguém questiona nada, Em que ninguém sabe de nada, Você, Simplesmente, Aceita, E se coloca, Dentro dessa possibilidade, O Big Brother, O Adam Suttler, E o diretor do programa, Tem uma sociedade construída, Para perpetuar, O seu governo, Então o diretor, Do programa lá no, No último filme que a gente trabalhou também, Então olha só, Essa realidade distópica, Ela é uma realidade, Que é construída justamente, Para perpetuar o poder, O poder, Ele é sempre perpetuado, Ele é sempre, Sendo colocado adiante, Ele vai sempre sendo, Mantido, Porque ninguém questiona, Ninguém questiona a realidade, Que é colocada, Por isso que o poder, Ele é perpetuado, Então a ideia é a seguinte, Nem todo mundo, Assim como no caso do Glauco, Da discussão do Glauco com Sócrates, Nem todo mundo, Vai aceitar, Essa realidade nova, No próprio Matrix, Você tem ali, O personagem Cypher, Que ele, Simplesmente, Opta, Por viver, Na ignorância, E essa passagem do filme, É icônica, Que ele está assim, Quando eu vou olhar essa carne, É, Matrix me diz, Que é gostosa, E que é não sei o que, E tal, E tal, E eu quero aceitar isso, E, Eu não estou nem aí, Para o que importa, Para qual é a realidade, Eu quero ser enganado, Se eu sou uma pílula, Mas nessa, Uma pílula não, Se eu sou uma pilha, Porque isso é o que a humanidade é, Que estou vivendo num casulo, Mas eu estou sendo alimentado, E minhas esperanças estão sendo alimentadas, Eu quero viver assim, Eu não quero a realidade, E ele, Quer viver na Matrix, Ele faz um acordo com a gente, Com, Esqueci o nome do agente agora, Esqueci, Enfim, Ele faz um acordo, O agente Smith, Ele faz um acordo com esse agente Smith, Ele fala, Olha, Eu, Quero viver essa realidade distópica, Mas eu quero ser rico, E aí, O agente Smith, A concede essa, Essa ideia para ele, Então, A construção social distópica, Encontra muitas vezes, Resistência dos próprios indivíduos, Porque, Os próprios indivíduos, Eles querem, Aceitar sempre, A realidade é mais simples, Ou muitas vezes, Alguns indivíduos, Algumas pessoas, Aceitariam a realidade mais simples, E assim, É difícil você julgar, É difícil você ponderar, Mas, Seria a ideia, Em Matrix, Personagens, Cypher, Opta por viver na ignorância, Beleza? E vamos criar um roteiro, Então, Como é que a gente vai criar um roteiro? O objetivo dessa aula, É criar um roteiro para a gente, Pensa num personagem principal interessante, Muitos curtas exploram um só personagem, Já que o tempo é limitado, O tempo de vocês é limitado, Cria alguém que seja intrigante para os seus espectadores, Mas que fuja dos estereótipos e clichês, Torne-se indivíduo crível, Mais único, Então você vai criar um personagem, Alguém, É, Que de alguma forma, Chame a atenção, Atrai o seu espectador, Alguém que olhe para essa, Uma realidade, Uma realidade estópica, Uma realidade, Em que ele vivencia, E que, Pô, Minimamente questiona, Ele olha assim, Ele fala, Pô, Tem alguma coisa errada aqui, Por quê? Por isso, Por isso, Por isso, Aí você vai ter que motivar ali, Por exemplo, O personagem do principal do curta, Pode ser um garoto, Que não consegue sair bem na escola, Ao mesmo tempo, Tem que lidar com o alcoolismo do pai, Também, É, Também pode ser protagonista, Seja um alienígena, Tentando voltar para o seu planeta de origem, Então, Todas essas construções aí, Possíveis, Tá? Então aí, Você vai pensar também, Montar a estrutura do enredo, Você vai introduzir, Né? Essa estrutura vai ser dividida, Em seis passos, Ou cinco, Dependendo da fonte, Mas os nomes, Podem variar, Aqui a, Eu tive a ter dividido em dois slides, Que ficou muito, Muito apertadinho, Né? Então assim, Introdução, É, O incidente, A elevação, O clímax, O declínio da ação, E a resolução, Todo o roteiro do curta, Deve ter essas etapas, Então, Aí, Coloquei para vocês, O que é cada um, Né? O que é a introdução, Que é, Você vai situar, O que é o incidente, É o conflito, Que você vai introduzir, Né? O que é a elevação, Do ação, É quando você tem aquela ideia, De que o cara, Não vai conseguir sair daquilo, Você não vai conseguir resolver aquilo, Você tem o declínio da ação, Que é quando ele vai, É, Conseguindo sair daquela, Daquela situação principal, E a resolução, É o desfecho, O que é apresentado depois, Aí você vai situar o enredo, No caso, O enredo do, Da distópico, Né? Uma distopia, Que você vai construir, Você vai situar esse enredo, Logo no início, Tá? O ambiente do curta, Metragem, Ele vai ter que ser mostrado, Para vocês, Logo, Para mostrar, Para o telespectador, Para o espectador, Na verdade, Logo no início, Do texto, Então, Logo no início, Ele vai ter que apresentar, Uma distopia, Você vai ter que mostrar, Um mundo, Que o mundo está cataclísmico, O mundo está, Está completamente absurdo, As pessoas, Elas vivem, Ou então, Um mundo real, Como é a Matrix, Que é isso, Que Matrix é sensacional, Ele traz um mundo real, E ele diz que esse mundo real, Na verdade, Ele é uma distopia, Isso é sensacional, Por exemplo, Você pode abrir uma cena, Com o personagem principal, Saindo de casa, Indo para a escola, Nesse meio tempo, O garoto tem que lidar, Aí, Não, Essa eu já coloquei, Ele vai criar, Uma quantidade limitada, De personagens, De lugares, Você vai trabalhar melhor, Com o curso de metagem, Se for assim, Poucos locais, Entendeu? Um a três personagens, Poucos locais, Então você vai ter, Menos tempo para trabalhar, Se você não vai conseguir, Colocar, Três, Quatro, Ou cinco personagens, Seis, Sete, Dez personagens, Se você quiser colocar, Você pode, Mas você percebe, Que no curta, Como é um texto, Uma narrativa menor, Você vai acabar, Tendo dificuldade, Para poder, Trabalhar com todos, Ou desenvolver todos, Esses personagens, Então o ideal, É que você não, Não use, Muitos personagens, Você também pode ter, Só um personagem principal, Dois secundários, Protagonista, Nenhum, Tá? Aí a ideia, De como fica o roteiro, Tá? Aí você vai ter, O cabeçalho, Que é a indicação do dia, Você tem a ação, Que ali, A gente chama, De uma rúbrica, Vem o personagem, O que ele está dizendo, Ali busca pé, Tá vendo aqui, Aqui ó, Aqui, Você tem, O cabeçalho, Aí você tem a ação, Rúbrica não, Perdão, Rubrica, Nossa, Rubrica, Você tem aqui, O personagem, Aí você tem, O que o personagem, Fala, Né? A voz dele, Aí você volta, Para a indicação, Do que acontece, E você vai ter aqui, Sempre a indicação, Da fala do personagem, Tá vendo? Com o nome, Maiúsculo, Aqui a numeração, Das cenas, Não precisa, Se você não quiser, Colocar a numeração, Das cenas, Não precisa, A ação ali, E você vai ter, De novo, O diálogo, Lembrando que o diálogo, Ele sempre vai ser indicado, Pelo nome inicial, Maiúsculo, Do início aqui, Do personagem, Então essas são as características, Aí do seu slide, Do seu slide, Do seu roteiro, Beleza? Então, Você, Nessa sessão, O que a gente fez, Né? Você, É, Vem tendo a chance, De idealizar, A sua própria sociedade distópica, Então dê continuidade, A essa reflexão, E produza um roteiro, De curta metragem, Seu texto, Pode contar, O surgimento, Dessa sociedade, Mostrar uma comunicação, Entre os grupos dissidentes, Apresentar uma realidade, Árdula, Na qual as pessoas sobrevivem, Entre diversas, Outras possibilidades, O roteiro, Não precisa ser muito detalhado, Mas deve conter, Indicações de cenário, Figurino, E quantidade, De personagens, Se possível, Indique também, A posição da câmera, E o que será focalizado, Em cada momento, Quanto mais o objetivo, Completo for seu roteiro, Mais fácil será gravado, Em seguida, Então a ideia, De que você construa, Um roteiro, E que nesse roteiro, Você apresente, Essas características, Essenciais, Do personagem, E que você, Construa, Né, Essa, As características essenciais, Da distopia, Que serão apresentadas, Por esse personagem, E aí mostre, Se esse personagem, Vai conseguir, Se de repente, Desconstruir, Essa ideia, De distopia, Se ele não vai, Então aí você é bem livre, Para construir o roteiro, Da forma como você quiser, Beleza? Mas, Construa um roteiro distópico, Vamos mudar, Pensar um pouquinho, Refletir um pouco, Sobre o mundo, Valeu? Pessoal, Tchau, Tchau, Eu vou ficando por aqui, Até a próxima aula, A próxima aula, Culminância, Em que a gente vai falar, Sobre a, Gravação, Desse roteiro, Que você criou, Agora, Beleza? Valeu, Tchau, Tchau,